Estou indo lá na minha amiga Aonde? Na minha teia Entregar lá um remédio e eu vou filmar tudo pra vocês Estou arrumada e é de noite Vé, dá oi aqui pro canal Isso é o que? Oi? Tá gente, depois eu filmo mais Estamos chegando Estamos chegando, né? E aí depois eu filmo mais Quando estiver lá na porta Gente, a gente já chegou e a mulher Deu embusada e bolo Acho que foi bolo, né? E é isso, né gente? Eu vou tentar ficar ali com a minha amiga Isso, né? Eu filmo mais pra vocês Agora estou aqui na casa da minha amiga Oi gente E é isso, depois eu finalizo o vídeo A mãe da minha amiga, Esté Ela me deu embusada Nossa, que delícia E é bolo de laranja Foi dó da que deu Aí ela deu pra mim também, sabe? Nossa gente, muito gostoso O bolo de laranja que eu tirei só um pouquinho, né? Porque, gente, são sete horas Então, oito horas eu vou Jantar Bom, mas foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like, se inscreve-me Quero ativar o vídeo Beijo, super beijo Tchau, muitas vezes Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau